Música Oi gente Eu queria muito agradecer a presença de vocês Esse momento é um momento muito especial na nossa vida Eu estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui, tá? Foi tudo pensado, feito com muito carinho Espero que vocês aproveitem e gostem demais Que a gente está amando cada minuto Obrigada